Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Esse é um videozinho do Benji, da nossa última aula. Eu quero mostrar pra vocês uma alternativa de trabalho com a guia longa, junto com o trabalho da E-Cola. O Benji também é um cachorrinho que veio pra mim com muita insegurança e a reatividade dele é mais direcionada pra pessoas. Ele tá bastante acostumado com os cães, mas o grande lance dele são pessoas estranhas. Mas ele tende a sentir muito um comportamento de proteção, até de uma certa forma não tão saudável, no ambiente doméstico dele, onde ele fica muito territorial e as pessoas, em geral, é que desencadeiam uma reatividade linda. Benji não tem tanto interesse em comida, principalmente por essa questão da insegurança dele com pessoas estranhas. Então, o que eu tô usando com ele aí, no início do exercício com a guia longa, é bola. Ele tá muito acostumado com bola, gosta bastante. E a gente tem que ser criativo nos treinos e usar as oportunidades a nosso favor. Essa foi uma ótima oportunidade pra quebrar o gelo e foi super inusitada, porque eu nem tinha planejado isso com ele, pra fazer essa sessão da guia longa. Ele não tem um relacionamento pessoal comigo, como naturalmente nenhum dos cães que eu trabalho tem. Eu trabalho com eles individualmente em sessões particulares, mas eles passam o tempo todo com os donos. Então, principalmente o Benji, ele tende a ser muito incerto, ele tem uma certa dúvida de se aproximar de pessoas diferentes. Então, eu tô usando aí uma coisa que eu sei que é familiar pra ele, que ele gosta muito. Vocês vão ver que tem uma certa diferença no treino com Benji, porque a dona dele tá pertinho de mim, ele tende a olhar bastante pra ela, e ele não entende, no início, com tanta certeza, o exercício da guia longa, mas a bolinha vai começar a facilitar. Então, eu tô começando a criar a dinâmica e a mecânica do exercício, onde eu dou um pouco de liberdade pra ele, pra ele se afastar, e a bolinha serve bastante pra isso, e eu chamo ele de volta pra mim, usando o sinal da E-Color, e a guia longa como precaução pra limitar os movimentos, né? É um espaço grande também, e eu escolhi o espaço em particular, porque eu sei que essa área específica do parque é mais tranquila, e não tem tanta distração. Então, eu quero que ele me dê distância, porque eu acho que é importante, é respeito de espaço, eu quero que ele se empolgue com o exercício, mas eu quero que ele volte até mim. Então, é uma série de coisas nesse contexto. Vocês vão ver que eu vou corrigir ele aí, justamente porque ele, ao invés de voltar pra mim, ele ia voltar pra dona dele. Nesse momento, eu quero que ele volte pra mim. Então, eu só parei ele, só corrigi ele, falei, não, você tem que voltar pra mim, preste atenção, ok, o exercício continua igual. Então, é importante vocês saberem, chamar a atenção do cão na hora certa, e usar o sinal num momento específico. Você viu que ele ficou um pouco confuso agora, porque eu joguei a bola, então ele não entendeu muito bem se ele podia ir de novo ou não. Então, eu incentivei ele novamente comigo, dizendo que o problema não é você pegar a bola, você pode pegar a bola, mas você tem que voltar até mim, tá vendo? Tem um certo momento de incerteza, de confusão, eu joguei a bola de novo, ele não sabe ainda, mas não tem problema, eu peguei a ponta da guia, eu vou trazer ele de volta com calma, e a gente recomeça, tá vendo? É normal o cão se sentir um pouco confuso e incerto, não sabe muito bem o que ele tem que fazer, mas não tem problema, a gente volta. Ele entendeu o quê? Que nesse espaço, ele tem que esperar. Uma coisa que ele faz muito bem, é dar espaço. Então, aí é quando você percebe que a reatividade, ela realmente vem muitas vezes, porque a gente invade o espaço do cão. Ele, em particular, zela muito pelo espaço dele, e quando você entende isso, você começa a trabalhar um pouco melhor, na linguagem do cachorro. Eu tô dando um pouco de instrução pra Tereza nessa hora, e eu aproveito a oportunidade pra fazer ele esperar a distância. Ele tende a ficar muito próximo dela o tempo inteiro, colado com ela o tempo inteiro, que é bem típico de cães inseguros, que eventualmente já tem uma certa reatividade. O bom é, ele é muito curioso com o ambiente, então vocês vão ver que no tempo que ele tá esperando, ao invés de ele se preocupar o tempo inteiro com o que a gente tá fazendo, mesmo que não seja uma distância tão longa, ele tá se distraindo, comendo matinho, isso é legal, o nariz dele é muito aguçado, ele é meio perdigueiro de coração, eu acho. Então, eu não vou me importar com isso agora. Nesse momento, minha intenção não é não necessariamente que ele foque em mim, mas eu quero que ele dê distância. Essa é a minha prioridade agora. A última coisa que você quer com o cão reativo em espaço público, é que ele fique cercando o dono, que é a fonte dele, é a fonte de incentivo pra esse comportamento que ele tem. Então, eu quero que ele experimente o ambiente, fique um pouco nesse espaço, respire, absorva o que tá acontecendo ao redor dele. Onde, atrás de mim aí, é mais perto da pista, onde muitas pessoas aparecem, então é bom pra ele trabalhar a tolerância. Agora eu vou colocar ela, a dona dele, pra trabalhar com ele, que vocês vão ver que é mais fácil a dinâmica, mas mesmo assim, ele vai fazer o movimento, tá vendo? Ele faz o movimento um pouco mais devagar, mas eu quero que ele, antes da gente inserir o que seria a motivação dele, eu quero que ele entenda a mecânica do exercício. Então, com ela é mais fácil, então eu pedi pra ela puxar, pegar a guia na ponta, trazer ele de volta, e fazer o trabalho de base, que é, esse é o exercício, é o que eu chamo do primeiro de direção. O que você quer de mim? É isso que eu quero de você. Eu quero que você venha até mim, espere, eu vou me distanciar, depois você volta até mim de novo, e assim vai. Várias e várias e várias repetições, tá vendo? Ele ainda não tem muita noção de posição, tá vendo que ele se posicionou de costas pra ela, mas é assim que é bom vocês verem o efeito da coleira eletrônica, mesmo que o cachorro não esteja necessariamente olhando pra você, você tem a possibilidade de chamar a atenção dele à distância, com estímulo baixo, só dizendo, ó, preste atenção em mim. Então, isso ele já consegue pegar com muita facilidade, e ele vai começar a repetir, repetir, repetir bastante com ela, pra ele entender que o que ela quer é que ele venha. Veja a distração, tá vendo? Não é nem um momento de correção, é só pra vocês entenderem assim, apesar de tudo, ele se distrai com o ambiente, e o ambiente é interessante pra ele. Isso não é necessariamente ruim, isso indica que por mais inseguro que ele seja, ele tem interesse em explorar com o nariz e tudo. Então, você tem que mensurar um pouco exatamente o que está acontecendo, e ter paciência, pra que o exercício fique claro o suficiente pra ele, ele repita vezes suficientes, pra ele saber exatamente o que você quer. Então, agora a mecânica é simples, o espaço e a distância não é tão longa, mas é longa o suficiente pra ele, porque ele vive num espaço pequeno, como a maioria dos cães vivem, então não necessariamente ele tem oportunidade de experimentar isso o tempo todo. E isso é um exercício também de foco e liderança, porque eu quero que ele comece a respeitar um pouco mais ela, tá vendo? É normal os donos se sentirem um pouco confusos nessa hora, e principalmente quando o cachorro está no meio do exercício, ele engaja até uma certa parte, depois ele se distrai o suficiente, aí você sabe que é hora de pegar a guia e direcionar. A guia é muito importante nessa hora, lembrei, a cor da eletrônica, ela fala uma linguagem com instrução, então se a instrução não estiver clara, ele não vai saber o que você quer. Então, às vezes você chama atenção e ele não vê. Agora a gente vai começar com a bolinha, de novo, com a Teresa, e aí vocês veem um outro Benji, muito mais empolgado, muito mais motivado, muito mais disposto a fazer. Qual que é o grande lance aí? A bola é a motivação, a coisa que quebra o gelo pra ele, que ele gosta muito de fazer. Então o que a gente faz? A gente insere o melhor elemento de motivação pra ele, dentro do exercício que a gente quer realmente fazer. Eu tô trabalhando recall, eu quero que ele volte pra ela, independente da situação que ele tiver. E agora é importante a gente mesclar as coisas e fazer com que o exercício fique o mais criativo possível e dê oportunidade a ele de experimentar isso, longa distância, motivado, com ela presente. Essa é uma experiência que ela não necessariamente tinha no passado e a coleira eletrônica vai permitir que ela dê mais liberdade pra ele nesse tipo de espaço. E muita gente às vezes acha que a brincadeira de bolinha é deliberada, mas existe uma certa disciplina por trás. Qual que é a ideia dessa brincadeira? Eu não quero um cão ansioso demais e querendo correr atrás da bola freneticamente o tempo inteiro. Eu quero que ele goste da brincadeira, mas saiba esperar. Então o que é que eu peço pra ela? Trabalhar contato visual e fazer pausas. Então ela vai jogar bola pra ele, ele vem, eu quero bastante motivação na volta, eu quero que ele entenda que o grande lance é recall, mas assim que ele chega, ele tem que dar uma certa distância dela, soltar a bola, esperar até que ela dê contato visual pra ele, indique que o exercício vai continuar. Então as pausas são importantes. Muitos cães que gostam de brincadeira de bolinha tendem a fazer isso em excesso, de forma muito frenética. Isso acaba deixando o cachorro extremamente ansioso e agitado. E no final, né, eu não quero que o cachorro vire uma estátua, mas eu quero que ele saiba ligar e desligar esse botão de motivação. O exercício é bacana, é legal que os cachorros gostarem de bolinha, mas eles têm que saber quando parar. Então a gente tem que permitir que eles tenham pausas e respirem, e entendam como que a mecânica do exercício funciona. Tudo isso pode ser educativo. Então, recompensa não necessariamente é comida, não necessariamente é carinho. Pode ser uma bola, pode ser uma coisa que realmente interessa o cachorro. Então cada cachorro como indivíduo precisa ser revisto e avaliado a ponto de você entender o que é que realmente faz esse cachorro virar a chave, o que é que faz ele querer trabalhar com você. Veja que no tempo que eu estou conversando com a Tereza, ele busca o tempo inteiro o contato visual dela porque ele quer continuar o exercício. E quando você treina um cachorro, você tem que deixar claro que as coisas acontecem nos seus termos e não necessariamente nos termos dele. Então esse momento de espera é importante para ele. É importante ele saber fazer a pausa e esperar ela dar a indicação dele para que a gente recomece a atividade que é mais recreativa para ele do que qualquer outra coisa, mas por trás existe um elemento de disciplina e educação muito bacana, muito importante. Então ele vai buscar o contato visual e aí sim ela joga a bolinha. É muito legal, é uma outra forma de recall, mas é aquilo. No fundo, no fundo, o sinal existe aí como comunicação do mesmo jeito. Então você viu essa vez, ele não achou a bolinha e voltou para ela, tá vendo? Então eu fui correndo lá, meio que para mostrar isso, e é a primeira vez que eu faço com ele, que ele não necessariamente foi muito meu fã, como eu sou uma pessoa estranha, então ele sempre tendeu a sair de perto de mim, ou então quando ele vinha na minha direção já era com outra intenção. Então esse momento de recriação meu com ele, por menor que seja, é um grande passo para um cachorro como o Benji. Ele pode e vai ser sempre um excelente cachorro, mas ele precisa de bastante orientação e recriar muita associação com os cães. Então eu acho que esse é um exercício bacana, é uma alternativa legal, criativa, para a galera que quer trabalhar com recall na guia longa. E lembrem, primeiro não façam a mecânica, direcionem, deixem o exercício claro, usem os sinais na forma e no timing correto, e isso pode ser um ótimo exercício de trabalho, um treino super divertido, super bacana para os cães, principalmente em espaços maiores como esse. Lembrando sempre que escolha o lugar certo, com a menor distração possível, e advogue pelo seu cão, veja quem está ao redor, seu ambiente favorável, vai fundo, que esse é um ótimo treino. Tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve.